Presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os brasileiros que acompanham mais esta sessão da Câmara Federal e a todos os parlamentares que estão conosco nesta sessão virtual e presencial. A minha primeira palavra, presidente, hoje é uma palavra de cumprimento a todos aqueles que ao longo destes 41 anos construíram a história do Partido dos Trabalhadores, que hoje comemora, como eu disse, 41 anos de vida. Foram eleitores, militantes, filiados, simpatizantes que confiaram e que confiam no Partido dos Trabalhadores como uma ferramenta política comprometida com a luta por justiça social, com a luta pela ética na política e com a luta, acima de tudo, para que aqueles que menos têm possam ter a vida digna que é direito de cada cidadão cidadã brasileira. Quero cumprimentar o presidente Lula, a presidenta Dilma, dois grandes presidentes que este país já teve, que deixam saudades em muitos recantos do nosso país, com políticas públicas que transformaram profunda e positivamente a história do nosso país. Tivemos erros também ao longo destes 41 anos com os quais aprendemos, mas seguramente muito mais acertos do que erros, acertos que hoje deixam saudades em diversos setores da sociedade brasileira. Estamos prontos para novas empreitadas e a principal delas, senhor presidente, será construir uma ampla aliança com os partidos da esquerda e da centro-esquerda brasileira para que nós possamos voltar a ter um governo de corte popular neste país. Um governo comprometido com a justiça social e comprometido com o direito a trabalho digno e a vida digna para todos. E, em nome disto, nestas próximas semanas, a grande prioridade que eu e os meus colegas de bancada defenderemos nesta tribuna e na Câmara Federal é a urgência para a votação de um pacote de tributos emergenciais, como o imposto sobre grandes fortunas e a volta do imposto de renda sobre lucros e dividendos que devem financiar, deputado Vicentinho, deputada Lídice da Mata, devem financiar um amplo programa de proteção social para os setores mais vulneráveis do povo brasileiro, que estão passando fome, e eu concluo com isto, presidente. E nós não temos que usar a palavra auxílio emergencial. Nós queremos uma política pública de proteção social, onde todos aqueles que hoje passam fome pelo desemprego, pela desigualdade social, pelo impacto extremamente negativo da política econômica do governo Bolsonaro, somado com os impactos da pandemia, e temos que ter um programa robusto, como Bolsa Família, ampliado, reforçado, para que todas essas pessoas tenham a proteção social que todos nós brasileiros temos a obrigação de garantir a elas. Obrigado, deputado Henrique Fontana. Obrigado, deputado. Agora passa a palavra ao deputado Charles Fernandes, em plenário. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós estamos iniciando mais um período legislativo e em 2021 o povo brasileiro espera muito dessas duas casas. Obrigado, senhores deputados.